Hoje a gente vai estar falando de um tema mais geral, um tema amplo, que abrange todos os outros que nós já falamos e também os próximos que virão. Nós vamos falar da importância de cuidar da saúde mental. Muitas vezes nós nos cuidamos tanto e deixamos de olhar para esse ladinho que é a saúde mental, que na verdade é ela que quando você está bem com você mesmo, você consegue estar bem com todos os outros aspectos da sua vida. E hoje, primeiro, vamos apresentar a Lígia. Eu quero que ela se apresente, que ela fale um pouquinho dela. Quem é a Lígia Letícia, essa linda, uma profissional incrível, que veio aqui hoje conversar comigo para ajudar vocês também para entenderem um pouquinho mais. É importante mesmo cuidar da saúde mental? Lígia, que bom ter você aqui, Lígia. Tudo bem? Tudo ótimo. Também estava com saudade, né? Muito bom. A gente acostumou a se ver todos os dias e depois isso acabou não acontecendo mais, né? Isso, trabalhávamos juntas, né? E aí acabou que a gente estamos agora trabalhando em lugares diferentes, mas a gente não deixa de estar se falando, né, Lígia? Lígia, fala um pouquinho de você, Lígia. Então, eu sou Lígia Letícia, eu sou formada há 18 anos em psicologia. Trabalhei, como a gente estava falando, há muito tempo junto com a Glaucia. E agora eu alcei um voo diferente, né? Que eu abriu a clínica, né? Você está voando alto. De psicologia, né? Acolher espaço terapêutico. Também agora eu estou na faculdade, né? Estou na docência também. E vou pegando as coisas que vão vindo para mim, né? Muito bem. E tenho, né, aprendido muito, tenho crescido muito com a docência, com o atendimento clínico também, né? Então, assim, esse tema de hoje eu acho que é de extrema importância, né? A saúde mental, né? Que é uma coisa que hoje está muito em foco, né? Isso mesmo. A saúde mental, né? Obrigado.